As vezes as pessoas pensam que ser um vencedor é fácil, que construir uma história de sucesso será do dia pra noite e que tudo será muito tranquilo, que basta apenas estar motivado e acreditar e que dando 100% será o bastante. No caminho de um vencedor não existem apenas flores, a maior parte dele é feita de pedras afiadas pela estrada, pedras que ferem, que machucam, que causam dor e se você não entregar no mínimo 101% da sua força, do seu suor e da sua coragem, você ficará pelo caminho. Será uma daquelas pessoas que sempre estarão na plateia, aplaudindo e nunca em cima do palco recebendo os aplausos. Não se engane, a vida cobra caro de quem deseja passar por ela como um vencedor, e seja qual for a sua batalha, você só a vencerá se der o seu melhor, e acredite, o seu melhor é ainda mais do que você já tem feito, você pode muito, muito mais, então é hora de se lembrar para o que você tem iludado, se o seu objetivo for maior e mais forte, essa dor terá valido a pena. Vamos lá, continue, o dia que você finalmente subir ao pódio, e ser reconhecido por tudo que tem feito, todo esse sofrimento que você tem vivido até então, vai ter chegado ao fim. Sem dor não existe ganho, sem suor não existe vitória, dê o seu máximo, e quando você chegar ao máximo, dê ainda um pouco mais, pois você vai chegar lá, sofra, mas vença, você é capaz, acredite, você pode, nada e nem ninguém pode deter o seu sonho, você não chegou até aqui para desistir, é hora de provar a si mesmo, que essa força te levará até onde você deseja e merece estar, portanto siga em frente, e faça com que toda a sua trajetória, mesmo que com momentos de dor, possa finalmente chegar a um final feliz, siga em frente, você é mais forte do que imagina.